Bom, gente, estamos aqui para encerrar a nossa matéria, que foi feita para a página do São José News. Como você mesmo pôde acompanhar com a gente, a inauguração da Policlínica, o Centro de Covid-19, aqui em Águas Claras, em São José do Vale do Rio Preto. Como você pode estar vendo aí, olha, nas imagens, a Policlínica Municipal, onde está sendo hoje inaugurado o Centro de Covid. Mais uma vez, a gente deixa para você, amigos aí que estão ligados aí no site do São José News, que a partir de amanhã as pessoas já podem fazer o primeiro atendimento, no caso de Covid, aqui da Policlínica Municipal. Ângela Guerra, direto aí para o São José News, aqui de Águas Claras, diretamente da inauguração da Policlínica Municipal, o Centro de Covid-19.